Olá pessoal, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar pra você 4 passos de como você começar a trabalhar com marketing digital. Muitas pessoas, eu dou muitas consultorias, e sempre elas falam como começar a trabalhar no marketing digital sem saber nada mesmo. Porque essa é uma das principais dúvidas que as pessoas têm, é a minha também, quando eu tive, quando comecei no marketing digital, como eu começo, aonde eu começo, o que fazer pra trabalhar no marketing digital. Então, eu fiz esse vídeo pra vocês começarem a ver que tem alguns passos iniciais pra vocês começarem a trabalhar no marketing digital. São 4 passos iniciais mesmo pra vocês começarem, porque o marketing digital é uma coisa muito complexa. Você tem que entender um pouco de SEO, entender um pouco de como você pode estar divulgando de uma forma correta, gatilhos mentais, e dentre outras formas de você estar trabalhando com marketing digital. Porém, como você está começando agora, eu vou dar os 4 passos principais que vai dar um norte muito bom pra você pra começar a trabalhar com marketing digital. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se você está assistindo esse vídeo e não sabe o que eu estou falando aqui também pra você, mas se você buscou esse vídeo, quer dizer que você quer saber sobre marketing digital, se inscreve no meu canal, você vai saber mais sobre isso, nesse botãozinho vermelho aqui no canto, assim você vai estar sabendo mais o que significa marketing digital, marketing de afiliados, empreendedorismo digital, é isso que eu falo sobre o meu canal. Então vamos começar então. Muitos sabem que o marketing digital cresceu muito nesses últimos anos. O marketing digital tem um potencial de estar levando a sua empresa física, ou até mesmo uma loja virtual, ou um negócio online, pra muitas pessoas em território nacional. Sendo se você é do sul ou do norte, você pode alcançar o Brasil inteiro com o seu negócio. Ou até mesmo, se você trabalha com alguns produtos que tem inglês, ou, sei lá, japonês, mandarim, algum outro tipo de produto, que pode ter o alcance internacional, você também pode trabalhar com isso. Então não tem esse problema de que você só pode trabalhar na sua região, mas você pode estar levando ainda mais o seu produto com marketing digital, além das fronteiras. E se você está aqui no canal, quer dizer que você quer saber sobre marketing digital, ou está procurando sobre negócios online, como construir o seu negócio online a partir do zero, ou melhorar, ou expandir mais o seu negócio físico. Então é nesse canal que você vai encontrar algumas dicas de marketing digital. Esse vídeo é mais voltado pra marketing digital. Se você queira também aplicar esses passos no seu negócio físico, também dá pra aplicar da mesma forma. Bom, o primeiro passo é você saber qual é o seu público-alvo. Se você está trabalhando com um produto de perda de peso, você tem que saber qual tipo de nicho você vai atingir dentro desse nicho geral. Se você está querendo atingir pessoas que queiram fazer academia, você tem que voltar produtos de academia pra essa pessoa. Se são pessoas que queiram emagrecer através das dietas, você tem que procurar produtos que ensinem essa pessoa a emagrecer através da alimentação dela. Então, se você saber realmente qual é o seu nicho de mercado, qual é o público-alvo que você queira atingir, vai ficar muito mais fácil você começar a trabalhar com marketing digital. Esse é o primeiro passo que você tem que saber. Saber o seu público-alvo. Uma outra coisa é você saber qual é a faixa etária do seu público-alvo. Se são pessoas de 25 anos a 30 anos, se são pessoas de 30 anos a 35, porque a mentalidade das pessoas muda muito. Pessoas de 25 anos, por exemplo, gostam mais de fazer uma academia. E pessoas que têm um pouco mais de idade, eles querem mudar mais a alimentação, eles não estão muito preparados pra fazer academia, porque eles não estão preparados pra carregar muito peso, por exemplo. Então, você tem que saber muito bem qual é o tipo de público-alvo que você vai atingir, e principalmente a idade, porque a idade influencia muito no seu negócio. Bom, o segundo passo é você saber qual a estrutura que você vai utilizar. Eu utilizo diversas estruturas, blog, lista de e-mail, YouTube, Facebook, fanpage, Instagram. Eu utilizo diversas plataformas pra poder expandir meu negócio. E você tem que saber o seguinte, primeira coisa, o que você vai começar a criar? Eu sempre falo pras pessoas que se não tem condições de trabalhar com marketing digital, eu já investindo nele, eu falo pra ele trabalhar com YouTube, porque o YouTube não precisa de um investimento inicial. Você apenas abre um canal no YouTube e começa a gravar vídeos. Porém, eu sei que tem muitas pessoas que não queiram gravar vídeos como afiliado à autoridade, mas quer trabalhar como afiliado árbitro, ou seja, pessoas que não querem se aparecer frente às câmeras. Então, a melhor forma é estar fazendo através de blogs ou fanpage. Essa é uma das melhores formas de começar sem investimento. Mas, inicialmente, isso é uma forma boa de se começar, porém que, se você começar a pensar que você é um empreendedor, uma pessoa que queira crescer e queira escalar o seu negócio, futuramente você tem que estar investindo dinheiro mesmo no seu negócio. Qualquer empreendedor que queira crescer vai ter que fazer investimento em seus negócios. Então, inicialmente, realmente, você pode começar com o YouTube, canal no YouTube, com a página do Facebook, a fanpage ou o Instagram. Só que, lembrando, sempre vai ter que ter um investimento com dinheiro mesmo no seu negócio se você queira que ele cresça. Se você queira saber mais, eu vou deixar aqui uma listagem abaixo para você ver quais as estruturas, quais as ferramentas que eu utilizo para poder ter um negócio online rodando. Bom, o terceiro passo, depois de você saber qual é o seu público-alvo e quais as estruturas que você vai utilizar no seu negócio, é você escolher os produtos para que você possa estar trabalhando ou divulgando. Então, se você tem uma loja física, você já vai ter os seus produtos e vai saber estar divulgando eles com o seu negócio através do marketing digital. Porém, como esse vídeo é mais voltado para marketing digital, eu vou ensinar para vocês quais são os infoprodutos, ou seja, produtos digitais que você pode estar utilizando. Primeiramente, você pode estar utilizando as plataformas Hotmart, Monetize ou Eduz para você estar se afiliando a esses produtos. Assim, você vai receber um link de afiliado que é o seu link único que você pode estar divulgando eles de uma forma correta, que depois eu posso estar ensinando aqui e tem alguns vídeos já ensinando como você divulgar os seus links de afiliados de forma correta. Então, você vai estar anunciando ou promovendo esses links para que as pessoas comprem o produto através do seu link de afiliado. A grande vantagem de estar trabalhando com produtos digitais é que você tem um poder de escala muito grande. Se você vender aqui no Brasil, por exemplo, tanto no lado sul, no lado norte, qualquer lugar do Brasil, você vai conseguir entregar eles totalmente. Ou até mesmo se você queira trabalhar com produtos internacionais, você pode vender para a Europa, pode vender para o Japão, pode vender para os Estados Unidos, para o mundo inteiro. Esse é o grande poder de escala dos negócios online através dos produtos digitais. Se você está trabalhando com produtos físicos, você, por exemplo, fazer uma venda de mil produtos hoje, você não vai conseguir entregar esses mil produtos ainda hoje para os seus clientes. Isso é uma grande vantagem de estar trabalhando com produtos digitais. É o poder de escala e a entrega provavelmente pode ser até imediata para o seu cliente. Uma outra vantagem é você poder automatizar o seu negócio. Se você tem essa capacidade de ter uma estrutura online, você pode estar automatizando todas essas vendas. A pessoa entra no seu blog ou entra no seu canal no YouTube, clica no seu link de afiliado e acaba comprando o produto. A Hotmart ou a Monetize ou a Eduz, eles ficam responsáveis de entregar o produto para a pessoa. Ela vai receber no e-mail dela o produto e ela vai acessar. imediatamente é tudo muito rápido. Assim é após a confirmação do pagamento do produto. Então é muito fácil automatizar o seu negócio através do marketing digital com produtos digitais. Uma outra grande vantagem agora financeira de você estar trabalhando com produtos digitais é a grande comissão que você vai receber. Ou seja, a comissão ela gera de 50% a 60%. Pode variar muito, pode ser para menos ou para mais. A comissão que você pode receber se você efetuar uma venda de um produto digital. Uma dica que eu deixo aqui para vocês que estão começando no marketing digital é se você quer trabalhar e vender o produto você tem que começar a trabalhar com um preço médio. Ou seja, se você queira vender o produto que custa 300 reais e você vai receber 50% a 60% de comissão você tem que estar trabalhando até no máximo do valor de 300 reais. Porque se você é uma pessoa desconhecida ou não sabe as técnicas de estar trabalhando com marketing digital você não vai conseguir convencer a pessoa a pagar produtos de 500 reais de mil reais dois mil sete mil reais para você estar vendendo online. Então é muito importante você começar com um valor baixo de 100 reais a 300 reais. Existem outros produtos menos de 100 reais. Então também se você quiser trabalhar com esses produtos com preço inferior de 100 reais também é muito bom porque você vai vender muito mais fácil e se você trabalhar de uma forma correta você pode obter muito lucro com esses produtos abaixo de 100 reais. Então a sua comissão como ela varia de 50% a 60% do produto com certeza você vai ter muito mais venda e também o seu lucro vai ser muito bom. Aqui no meu canal eu ensino como você pode estar avaliando um produto que tem uma página de vendas que converte muito bem. Então se você quiser dá uma procurada aqui como analisar um produto digital. O quarto passo é o marketing. Se você trabalha com marketing digital você tem que saber que vai trabalhar muito em tráfego. Qualquer negócio na verdade trabalha com tráfego de pessoas sendo produtos físicos ou produtos digitais. As lojas físicas precisam de pessoas entrando na loja para poder começar a comprar o produto. O marketing digital ou também o infoproduto não é diferente. Você tem que também estar levando pessoas no seu canal no YouTube na fanpage do seu Facebook ou até mesmo no seu blog. você tem que estar levando pessoas para que visite o seu blog o seu canal para que elas possam saber que esse produto existe e elas possam estar comprando esse produto. Então o tráfego praticamente é o oxigênio do seu negócio. Sem ele o seu negócio não sobrevive. Agora vou deixar uma dica de ouro para você. Se você trabalha com marketing digital ou tem uma loja física você pode estar trabalhando 80 a 20. Ou seja se você criar 20% de uma página de venda ou criar um produto você olha e fala assim poxa realmente as pessoas vão comprar esse produto. Após criar o produto você tem que estar trabalhando 80% de tráfego. Se você não trabalhar o tráfego no seu negócio com certeza você não vai vender esse produto. Se você focar no tráfego 80% dele levando muitas pessoas a tomar conhecimento que esse seu produto é muito bom com certeza você vai vender esse produto. Então foque no tráfego e que com certeza você vai começar a vender muito mais se você ficar focando em criar produtos perfeitos e deixar lá amostra sem tráfego. Então você não vai vender esse tipo de produto. Então fica a dica para você. São esses 4 passos que você tem que estar trabalhando dentro do marketing digital para estar iniciando do zero. Então vamos recapitular os tópicos. Bom, a primeira coisa é você entender o seu público-alvo. O segundo passo é você estar criando uma estrutura para o seu negócio. O terceiro passo seria você estar escolhendo o produto que você vai vender para esse público-alvo e também colocar na sua estrutura. E o quarto passo é você trabalhar o marketing. Se você não cria o marketing ou seja, o tráfego não cria pessoas acessando o seu site. Sem tráfego sem oxigênio do seu negócio o seu negócio vai morrer. Esses 4 passos que eu estou passando para você são os passos iniciais de você estar trabalhando com marketing digital. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desses passos iniciais de estar trabalhando com marketing digital dá um like aqui embaixo para estar ajudando o meu canal. Não vai custar nada para você mas vai ajudar muito o meu canal. Se você também não se inscreveu no meu canal se inscreva nele para estar recebendo cada novidade de marketing digital empreendedorismo digital marketing de afiliados nesse botãozinho vermelho aqui no canto se você está assistindo no seu computador ou se você está assistindo no seu celular ou no seu tablet é só você clicar nesse botãozinho vermelho embaixo tá bom? Se você não queira perder todo o conteúdo 100% dele chique esse sininho cinza aqui também embaixo para você receber 100% do meu conteúdo uma outra coisa também se você conhece alguma pessoa que queira trabalhar com marketing digital compartilhe esse vídeo eu tenho certeza que ele vai gostar ah e se você também tem algum comentário a fazer alguma dúvida sobre marketing digital empreendedorismo digital marketing de afiliados deixe seu comentário em breve eu estarei respondendo cada um deles tá bom? Bom então ficamos por aqui espero que tenha gostado fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau